O canal Brega Bactéria, a mídia do Recife. A mídia do Recife. Tá foda de bandido, tu vai querer replay Tá foda de bandido, tu vai querer replay Tá foda de bandido, trocada, trocada, trocada De bandido, trocada, trocada, trocada De bandido, tu vai querer replay Desenvolvido, tu vai querer replay Desenvolvido Trovão no beat, só rachada Penso não, penso raconão Canal Brega Bactéria, a mídia do Recife Camisão, mesa de time, cabelo na régua Corda de ladrão, lima de xereca Chamando a atenção dela, gerente da boca Coração gelado, nós ama a vida É só pirocada, pirocada, pirocada de bandido É só pirocada, pirocada, pirocada de bandido Só não explana, deixa tudo no sigilo Só não explana, deixa tudo no sigilo É só pirocada, pirocada, pirocada de bandido É só pirocada, pirocada, pirocada de bandido Tu vai querer replay, da foda de bandido Tu vai querer replay, da foda de bandido Trocada, pirocada, pirocada de bandido Trocada, pirocada, pirocada de bandido Tu vai querer replay, Desenvolvido Tu vai querer replay, Desenvolvido Trovão no beat, só rachada Penso não, domina laca